Oi, oi, butterflies! Todos os dias eu penso em três coisas que eu sou grata no meu dia. Quando a gente pensa nas coisas que a gente foi grato, que aconteceu no dia, a gente vê quantas coisas maravilhosas a gente tem ou é. E quando a gente não faz esse tipo de exercício, a gente acaba esquecendo quantas coisas a gente tem e nem nota, sabe? Ou é, no caso. E esse ano, um grupo de youtubers que vivem pelo exterior, assim como eu, deu a ideia de fazer um potinho onde a gente guarda todas as coisas que a gente é grato durante o ano. Aí eu resolvi participar, por que não? Porque eu pensei, deve ser bem legal a gente abrir assim no final do ano o potinho e ler as coisas que a gente foi grato durante todo o ano. É uma atividade bem bacana de fazer, eu nunca fiz e como ainda tá em janeiro, eu decidi fazer e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como eu vou fazer o meu potinho de gratidão. Então, butterflies! Geralmente eu medito, né, os dez minutinhos e aí eu falo em voz alta as coisas que eu fui grata no meu dia. Como surgiu essa ideia de fazer um potinho pra no final do ano ler, eu decidi participar desses vídeos e aí vocês, né, fazer com que vocês também façam um potinho. Eu queria comprar um potinho meio diferente, mas eu não achei. Aí eu acabei comprando um potinho transparente, vou mostrar pra vocês. Um potinho assim, transparente. E eu escrevi a palavra gratidão, né? E aí, por enquanto, eu vou usar esse potinho pra colocar o que eu sou grata durante o ano. Porque senão eu não ia começar nunca e já tá no final praticamente de janeiro, né? Eu fiz também uns retângulos pra escrever as coisas que eu sou grata durante o ano. E aí eu vou numerar a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. E vou colocar a data também pra mim lembrar, né, de quando foi. Vou fechar e colocar dentro do potinho. E eu vou começar a fazer isso agora no final de janeiro até o final de dezembro. E eu queria que vocês fizessem também. Porque assim, no final do ano a gente pode ver um potinho cheio de coisas que a gente é grato. E não só isso, quando você faz esse tipo de exercício, você também faz com que a sua mente perceba quantas coisas que você fez, ou o que você é no dia, na semana, no mês, e você não daria conta que você fez tanta coisa ou se tornou algo bacana. Se você não agradecesse, se você não fizesse esse tipo de exercício pra realmente perceber quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida todos os dias e a gente nem percebe, né? É muito mais fácil a gente reclamar das coisas que a gente não tem ou das coisas que a gente ainda não conseguiu, né, ser ou ter, do que perceber o que a gente já tem ou o que a gente já é. E quando a gente percebe o que a gente já é ou já tem, fica também mais fácil de saber aonde a gente quer chegar. Pelo menos pra mim, começou a funcionar dessa maneira quando eu comecei a agradecer as coisas que eu tenho e que eu sou. Eu comecei a ver aonde eu queria chegar, qual tipo de pessoa que eu queria ser, me abrir mais pra aprender coisas novas também. e fez com que eu me tornasse uma pessoa menos ansiosa, sabe? Menos, assim, pensando nos problemas o tempo todo. E é por isso que vai ser bem bacana a gente fazer juntos agora em janeiro. Então eu quero que vocês peguem um pote que vocês tenham aí em casa, qualquer pote, e comecem a escrever todo final do dia antes de dormir algo que vocês foram gratos naquele dia, coloca a data e coloca dentro do potinho. Já que é o que eu fazia de qualquer maneira, mas eu nunca escrevia e eu sempre quis escrever pra depois poder ler. Vai ser legal no final do ano a gente poder fazer juntos, né, Butterflies? E esse ano de 2019, eu quero que a gente faça algumas atividades juntos pra no final do ano, ou sei lá, se for um mês, sabe, atividade, a gente ver juntos o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu construir durante o período da atividade que a gente vai criando. Essa é uma atividade pro ano todo. E aí vocês vão me falando, talvez no Instagram também, como tá sendo o potinho de gratidão de vocês. Porque no começo eu vou contar pra vocês que eu achava bem difícil de ver coisas que eu era grata, tá? Eu ficava pensando, ah, o que eu fui grato hoje e tal. E depois de um tempo, é tanta coisa que você é grato, que três coisas é muito fácil de perceber que você é grato. Mas o legal é você também escrever coisas diferentes, não todos os dias ser grato pelas mesmas coisas. Pode, né? Mas seria interessante também alguns dias você ser grato por coisas diferentes, e aí no final do ano você lê um por um, ou alguns, né? Ou você pode fazer a gratidão uma vez por semana também, não precisa fazer todos os dias. Eu vou fazer todos os dias antes de dormir, porque eu já faço exercício, então agora eu só vou escrever nesses papelzinhos. Então é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. No final do ano eu estou bem curiosa para abrir os meus papelzinhos de gratidão com vocês. Então façam também esse exercício, não precisem sentir pressão de fazer todos os dias. Se é algo que vocês não estão acostumados, façam pelo menos uma vez por semana e coloquem dentro do potinho, que no final do ano vocês vão ver o quanto isso ajuda a gente se tornar uma pessoa melhor e também alcançar os nossos goals, não é mesmo? Vejo vocês na terça-feira, de um super beijo e até mais. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí